Temos aqui uma expressão numérica que diz que 60 mais 60 mais 30 vezes 0 mais 2 deve ser igual a quanto? E aqui seguem-se as opções. Deixe um comentário para mim dizendo aí qual é a sua resposta. Para você, isso é tranquilo, você sabe fazer ou é daqueles que ainda caem na pegadinha? Bom, espero que você esteja internado aqui no canal e não é isso mais, né? Bora lá, pessoal. Temos adição, adição, opa, multiplicação. É a nossa prioridade. Vamos fazer primeiro aqui o 30 vezes 0? Bom, 30 vezes 0, claro, vai dar 0 mesmo, né, pessoal? Então ficou, na verdade, olha que tranquilo. 60 mais 60 mais 0 mais 2. Ficou tudo adição. Vamos somar na ordem que aparece que está muito tranquilo. Dá para fazer até de cabeça, não é verdade? 60 mais 60, 120. Mais 0 continua 120 e 120 mais 2, voa lá, 122. Eis aí a nossa resposta, letra C. Espero que tenha ficado claro para você e tamo junto. Beijo grande no teu coração. Valeu.